O que é de você? Vamos convidar agora, gente, dando continuidade. O que eu falei pra vocês? Nós estamos simples, improvisando, não tem problema. Acabou a bateria, nós continuamos do mesmo jeito. A nossa bateria não acaba. Vamos continuar aqui chamando a Marnice pra entregar o certificado de Dayline. Chega pra cá, Dayline. Quero aproveitar o momento e convidar a Lara, gente. Ela vai ler uma mensagem pra gente. Com gentileza, Lara. Olá, boa noite. Eu sou a Lara, a gente me conhece. Eu participei com vocês durante o curso de RH com a Marnice. E eu fui convidada pra falar um pouco aqui. Bom, em uma certa época, um homem chamado Salomão nos ensinou algo que eu queria compartilhar com vocês. Ele disse, Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E, de fato, Salomão sabe o que era e tinha razão. Um dia nós nascemos e agora já somos jovens, autos, não importa. Estamos, cada um de nós, fazendo as nossas escolhas. Estamos buscando a semente do conhecimento. Que você, Marnice, pesquisou e nos trouxe com tanta sabiedade. Que você, Fernandão, com tanto empenho, tornou-se realidade, juntamente com a Prefeitura de Pindar. Mas agora chegou o tempo de arrancar o que se plantou. Sabemos que um plantou e o outro regou. E faremos crescer através do empenho de cada um de nós. Para podermos ter um sucesso pleno em nossas carreiras. Para que, no tempo de morrer, o nosso legado fique aqui. Essa é a nossa hora. Que venha conhecimento, que venha mais cursos, que venha sucesso. Obrigada. Que linda mensagem. É isso aí, gente. Que linda mensagem. Parabéns, Salomão. Vamos dar continuidade aqui, gente. Quero convidar o pastor Mazinho para entregar o certificado de Dirlane Leidiane Telles. Vira para cá, Dirlane. Vamos convidar a Shirley para entregar o certificado de Elisângela Dias Ribeiro. Vira para cá, Elisângela. Aplausos. 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 Pelo continuidade, gente, vamos convidar o Eldinho para entregar o certificado de Ellen Christian Silva. Vamos convidar o vereador Fabianinho para entregar o certificado de Elayne Mirislayne Teles de Lima. Chega para cá, Elayne. É a mãe dela. A mãe dela vai receber o certificado, tá, gente? Aplausos, gente. Vamos aplausos? Vamos convidar o pastor Mazinho para entregar o certificado de Jair da Silva Osório. Vamos convidar o prefeito Arthur para entregar o certificado de Jéssica Cristina Dias Fagundes. Vem para cá, Jéssica. Aplausos. 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 Obrigada. 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 Quero convidar aqui o meu amigo Caio para entregar o certificado de Carine Gabriela Raimunda. O Caio trabalhou comigo, gente. O tipo de lugar participou do curso com a gente. Ele é a honra, Caio. Obrigada. Quero convidar aqui o Elginho para entregar o certificado de Lara Rafaela Bardo Brasil, Maraújo. Chega para cá, Lara. Dando continuidade, vamos convidar aqui o professor Francis. Vem para cá, professor Francis. Entregar o certificado de Letícia Moraes de Souza. Aplausos. 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 Vamos continuar, gente. Quero convidar aqui o meu amigo Bruno para entregar o certificado de Lucas Gabriel Albano. Chega para cá, Bruno. Aplausos. 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 Vamos investir aqui. Aplausos. Na oportunidade, nós vamos chamar agora o vereador Fabi Aninho. Aplausos. Para entregar o certificado de Laura tejterna Rainha da Silva. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Dando continuidade à programação, vamos chamar aqui o prefeito Arthur para entregar o certificado de Matheus dos Santos Martins. Chega para cá, Matheus. Vamos chamar aqui o pastor Mazinho para entregar o certificado de Pedro Lucas Miranda Silva. Vamos chamar aqui o Sirleiro para entregar o certificado de Rafael e Júlio de Albano. Obrigado.